Que o clima tá meio maluco já não é novidade pra ninguém, né? A gente tá vendo aí frente fria em agosto, chuva em julho, enfim, o clima deu uma endoidada. E essa endoidada pode ser reflexo aí dos fenômenos climáticos e cíclicos que acontecem no nosso globo terrestre, né? Principalmente aí nas nossas regiões aqui dos trópicos, conhecidos aí como Laninha, El Ninho. E quais são os impactos disso pra janela de plantio, pra safra? O que pode impactar no nosso querido agronegócio brasileiro? Perguntas como essas e outras características aí desses movimentos. Vamos falar nesse episódio desse podcast. Então senta aí que terámos aulas. Com ela, que é meteorologista graduada pela Universidade Federal do Pará e mestre em agrometeorologia pela Universidade Federal de Viçosa e atua como meteorologista do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás. Estamos falando da Elisabete Alves Ferreira. Seja muito bem-vinda, Elisabete. Obrigada, mãe. Obrigada pelo convite. É bom estar aqui com vocês, né? Falando sobre o clima, falando sobre o tempo, falando com você e com todos. Nós que agradecemos a disponibilidade, porque imagino que o movimento deve estar grande, né? Porque a gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Agora a gente está vendo esse fenômeno das queimadas que também está impactando aqui em Goiânia mesmo, principalmente. O céu está cinza, o clima está abafado, está seco, está esquisito, né, doutora? Está, está bem. E esse ano mais ainda sentido, né? Porque até então vinha, ocorria, passava. E esse ano não, está persistindo aí durante já duas semanas e ocorreu outro evento anterior. Então temos aí essa condição bem persistente e a chuva que não vem, né, Pedro? É, e já estamos aqui em Goiás, se eu não me engano, em torno de 150 dias sem chuva já, né? É, em algumas partes sim, em Goiânia especificamente, 137 dias. 137 dias, né? E aqui em Goiânia, quando começa a ficar assim, a gente começa a colocar umas bacias de água dentro do quarto, né? Umas toalhas molhadas na cabeceira da cama, porque a umidade está brava, né, doutora? Exatamente, o modificador, né? Então tem, precisa, e a umidade chegou a 7%. 7%? 7% e consecutivamente, né? Ou seja, 3 dias seguidos, depois foi para 8, depois foi para 10 e não sai disso, né? Então estamos aí com 9 dias, já indo para 10 dias, com umidade abaixo aí de 12%. Então realmente está bastante seco. Eu diria que isso daí é algo que está ocorrendo esse ano e nos nossos registros da estação que vem aí desde 2000 nessa estação especificamente, mas o IMET tem registro desde da fundação de Goiânia, então ainda não tinha ocorrido aí um período prolongado assim com umidade baixa. Perfeito. E eu estava dando uma lida aí sobre esse tema de meteorologia e eu vi que geralmente os produtores, para decidirem janela de plantio, por exemplo, que é o período onde eles estartam os plantios, né? Onde jogam a semente no chão. Aqui em Goiás, começa depois do vazio sanitário, né? Que cada ano tem uma data específica, né? Geralmente é depois do dia 20 de setembro, já termina esse vazio e aí começa a janela de plantio, né? Que é aquele periodozinho ali que vai desse final de setembro até meados de novembro, onde o produtor tem um volume de chuva mais previsível, né? Para fazer a safra. E aí são dados de 30 anos, né, doutora? Sim, são dados de 30 anos, né? O clima ele precisa aí de no mínimo 30 anos para poder determinar ali a condição daquele local em termos de climatologia. Então nós temos aí as estações, né? Oeste, leste, norte, sul do estado com essas condições, né? É claro que a gente não tem todos os locais, mas aí tem os pontos, né? Vamos dizer assim, de norte, sul, leste, oeste para conseguir ter uma climatologia aqui do estado. E aí essa climatologia, são aquelas estações que ficam esparramadas aí nos cantos ou vem de satélite? Como que é essa medição? É das estações, né? São as estações convencionais, que temos ainda o observador que vai lá e faz a observação às 9 da manhã, às 15 da tarde e às 21 horas. Aí tem essas condições que é o nosso dado mais antigo, né? Então vem desde a Fundação de Goiânia, vem acompanhando e temos esses dados. Eu estou falando de Goiânia. Agora outras estações, às vezes, é 25 anos, 30 anos, outras mais, como o Catalão, que já tem 100 anos. 100 anos, cara. Então, tem bastante dados aí, né? Em relação a Catalão, é uma estação centenária. E claro, de 2000 para cá, foi atualizando, colocando as estações automáticas. Então é essas que medem de hora em hora, que aí a gente consegue ter a variação dessa umidade relativa durante o dia, né? 24 horas, de hora em hora, e a gente acompanha bem essa condição. E ela já manda automática, né? Já manda automaticamente. Então manda já os dados, já fica disponível aí na internet para todo mundo ver. Perfeito. Elizabeth, e também assim, a gente já viu que tem até empresas especializadas nisso, que a gente já fez um podcast com uma empresa disso, que elas têm uma estaçãozinha portátil, né? Que eles colocam, por exemplo, o produtor vai plantar a soja lá em Jussara. E aí ele coloca lá essa estação lá, e ele tem os dados do microclima daquela região. E assim, qual que é a opinião da senhora nesse sentido? Realmente funciona? Dá para ter um embasamento para tomar decisão? Sim, principalmente para a parte de irrigação, né? Que vai trabalhar com irrigação, é muito importante. Então saber a quantidade de chuva que está ocorrendo ali, para saber a umidade no solo, então quanto a aplicações, né? De fungicidas e tudo mais, né? Que vai precisar ali para a plantação. Então é importante em termos de quantidade de chuva ali. Aí ele pode associar essa condição que ele está medindo ali no microclima dele e aos dados climatológicos, né? Mais de uns 30 anos de dados, né? Que a gente tem aí os mapas, aí isso verifica. Então é importante sim, porque cada localidade, principalmente chuva, ela não é tão distribuída. Às vezes chove num ponto... É uma média, né? É uma média. Chove num ponto... Aqui em Goiânia mesmo acontece muito isso, né? Chove num setor e no outro não. Mas entra na média, né? Aí entra na média, exatamente. Exatamente. Então isso aí é importante. E assim, tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma precisão, assim, de falar assim... Ah, uma estação dessa, ela consegue medir um raio de X quilômetros? Tem alguma coisa assim ou não? Sim. A gente trabalha com essas condições, porque senão fica difícil, né? Trabalhar com estação a cada 10 quilômetros, 5 quilômetros, né? Nossa, isso seria infinito. Isso seria infinito, exatamente. Então tem a estação, por exemplo, ela é considerada para 100 quilômetros. Claro que se tiver aquele mesmo relevo, né? É importante essa questão do relevo, a questão da altitude, aí dá para usar essa estação até 100 quilômetros. Mais que isso, não. Entendi. E aí, por exemplo, qual que seria o papel dos satélites nesse negócio? Porque eu imagino que o satélite fica lá por cima, lá observando, o que é o fluxo de nuvens? Ele tem um sensor que capta ali, por exemplo, uma massa de ar frio que se movimenta? Como é que é isso? Eu estou perguntando de leigo, tá? O satélite é muito importante para nós. Com a chegada das imagens de satélite, foi um avanço muito grande na meteorologia, né? E acompanhar essas massas de ar. Então, a gente consegue ver ali as nuvens se deslocando, né? Chegando no sul do Brasil, subindo, chegando até o centro-oeste. Então, ver essa condição das nuvens. O satélite, ele usa vários sensores, né? Então, tem um sensor que vai captar as nuvens, tem um sensor que vai captar os aerossóis, tem um sensor que vai pegar, que é a particular do material, particular do foligem, que está suspensa. Então, tem sensores para vários tipos de medições, né? Então, esse satélite, ele vai pegar várias coisas. Então, você vai trabalhar ali, com cada um deles é muita coisa, uma variedade de dados, de informação que o satélite fica capturando. Aí ele consegue, por exemplo, ter uma previsibilidade de ver para onde aquele fluxo está indo e onde ele vai estar em tal dia, mais ou menos, para a gente se organizar. Exatamente. O satélite, ele é pontual, ou seja, ele é foto, né? Vai tirando fotos ali, vamos imaginar, assim, essas fotos. Aí, à medida que tem ali aquelas fotos, são, ficam juntadas, né? Aí você tem um movimento. Na partir daquele movimento, aquelas fotos, aí você vai vendo para onde está se deslocando. E aí, entra a modelagem. Aí a modelagem já projeta para os próximos dias. Como é que essa massa vai se deslocar? Se ela está avançando, se ela vai retrair um pouquinho, se ela vai rápido ou mais lenta. Então, aí a gente vê essas condições. O que a gente observa, por exemplo, agora do que está ocorrendo, né? Tem os que a gente chama de jatos de baixos níveis, que traz aquela umidade da região amazônica para cá, para a região centro-oeste, e para a região sul também. Só que esses mesmos jatos também estão trazendo a fumaça. Fumaça que ocorre nas queimadas da região norte, né? Da região amazônia, que estão sendo muitas. Bolívia, né? Estão sendo muitas. Pega esse mesmo corredor, que é esse jato, e ele traz essa fumaça aqui para a região centro-oeste e também para a região sul, né? Então, a gente acompanha isso também por a imagem de satélite, né? Que é um material particulado, os aerossóis. E aí a gente vê, e aí ele projeta para os próximos dias. Então, vai estar intensificando, vai estar enfraquecendo ou não, essa condição. Então, a gente vê que tem as condições aqui de Goiás, das queimadas que estão ocorrendo na região, mas também tem a influência aí dessas condições lá da região norte. Não, é engraçado porque, assim, o nível de precisão que tem esses equipamentos hoje é fantástica, né? Exato. Um tempo atrás eu estava fazendo um voo com um avião aí, com uma galera aí, e aí o piloto, eu estava lá, sempre sou muito curioso, estava vendo lá o painel de navegação e aí estava mostrando lá, né? As condições meteorológicas. O piloto falou assim, ó, tantos quilômetros daqui à direita, está chovendo. Aqui não está. Eu falei, ah, mentira. Aí ele falou, peraí. Aí ele foi, virou e foi, chegou lá e chove, chove e saiu. Fiquei impressionado porque é muita tecnologia, né? Embarcada, né? Hoje também tem o uso de inteligência artificial também, que está tendo modelos preditivos cada vez mais precisos, né, doutor? Exatamente. Porque ele consegue ter uma visão que nós não temos de fazer isso assim tão rápido, né? Olhar todas essas caminhadas que a gente precisa ver. Vento, umidade, precipitação, né? Que no caso é a chuva, a pressão e o calor latente, calor sensível, a variação da temperatura e tudo, uma série de coisas. Aí a IA, nesse ponto, ela vem ajudar, ela pega tudo isso e já dá isso pronto, né? Vamos dizer assim, para você só avaliar, só ter aquela avaliação, né? Humana. Do previsor humana, né? Porque aí ele ainda não faz tudo, né? Precisa ainda do meteorologista para estar olhando ali e observando, porque tem as condições também que é particular daquela região, considerando o Brasil, por exemplo, que a gente já tem os sistemas que ocorrem nesse período, ou no período seco, ou no período de inverno, ou no período chuvoso. Então, a gente já observa e vê. Então, vai só ali ajustando, né? Então, quando a gente pega esses dados, a gente vai e ajusta. Por exemplo, vai e ajusta para Goiânia, a temperatura que às vezes dá mais baixa, né? E as temperaturas aqui sempre elevadas, né? Então, dá uma ajustada na temperatura. A temperatura, às vezes, de manhã, ele coloca mais quente, às vezes está um pouco mais baixa. Então, a gente vai... São esses ajustes que estão sendo feitos, mas que realmente acompanham aí a tendência. Bacana. Então, vamos lá, que agora vai ter uma pergunta que eu sei que 90% da turma que está assistindo quer fazer. Qual que é a diferença do El Ninho com a Laninha? Sim, tem diferença, né? Entre esses meninos aí. Esses custosos aí. Esses custosos. Tem. O El Ninho, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico, né? Na parte ali tropical do Oceano Pacífico. Então, ele aquece desde a costa ali da América do Sul, né? Vai até a região central ali do Oceano Pacífico e traz ali a condição em termos de mudança na circulação dos ventos. Então, o que ele vem trazer para nós aqui no Brasil, né? Então, ele vai trazer mais condições aí de chuva lá para a região sul do Brasil, né? E seca para a região mais ao norte e nordeste. Então, é uma característica já bem estudada, né? Pelos cientistas, pelos pesquisadores, já vê bem essa característica. E nós, centro-oeste, como é que ficamos? Não tem ainda uma característica. Se já chegou a El Ninho e vai acontecer isso. Não tem. Às vezes chove, às vezes não chove. Mas uma coisa que é bem definida é a questão da temperatura. A temperatura, ela fica mais elevada, né? Então, tendo condição de El Ninho, a temperatura fica mais elevada. O inverno é mais seco. A primavera fica mais elevada ainda, porque a nossa... Principalmente agora, final do inverno, início de primavera, as temperaturas vão lá no pico, né? 40 graus, né? Na sombra. Na sombra, isso tudo na sombra. 40 graus na sombra. Então, realmente tem uma influência ainda bastante intensa, mais na temperatura. A lanina, ela traz seca para a região sul, né? E mais chuva para a região norte. Então, chove mais na região norte e na região nordeste. Então, tem essas condições, essa característica que a lanina traz. Ou seja, seca para lá, né? Se ela estava no El Ninho com chuva, aí vem a lanina e traz a seca para a região sul. Então, um é o contrário do outro. Enquanto um traz chuva, o outro traz calor, enquanto o outro traz calor, o outro traz chuva. Basicamente, assim... É, assim, é o grosso modo, né? Nessas condições. Então, tem lá para a região sul, a lanina traz a seca, o El Ninho traz a chuva. E aí, doutora, tem uma sazonalidade, por exemplo, o El Ninho dura X meses ou X anos, e a lanina também? Ou isso... Não tem, assim, uma metrificação para isso? Eu diria que até a década de 80, a gente dizia que era... O El Ninho tinha as condições a cada três anos, variava de três a sete anos. Três a sete anos. Hoje, não tem mais como a gente falar que ocorre dessa forma, né? Porque, às vezes, ocorre o El Ninho, aí já entra uma lanina... A lanina, por exemplo, foi de 2020, de junho de 2020, até mais ou menos maio de 2023. Então, ela passou aí três anos atuando. Aí, depois, veio o El Ninho. Em seguida, veio o El Ninho. E aí, agora já está, de novo, configurando uma lanina. Então, está bem irregular. Às vezes, isso não passa nem dois anos, já volta a ocorrer novamente. Então, da década de 90 para cá, a intensificação desses fenômenos, elas foram mais frequentes. Entendi. E aí, o produtor já está com o pacote comprado agora, né? Assim, para começar essa safra. E o que, na sua visão, o que o produtor pode esperar? Esse ano vai ser um ano melhor de chuva, né? Pega a bola de cristal aqui, vamos fazer uma brincadeira. Mas, qual que é o sentimento aí do IMET, ou da senhora referente ao clima para esse ano? Bom, os prognósticos ainda rodados, né? Que eles vão sendo atualizados a cada mês. Os que estão rodados agora, ele está dando uma condição em termos de chuva, falando aqui do Centro-Oeste, né? Uma irregularidade em outubro, que já é natural, né? Temos aí até a primeira quinzena sem chuva, a segunda quinzena começa a chegar a chuva, ainda irregular e, normalmente, a mais frequência das chuvas em novembro. Então, está previsto essa condição da regularidade dessa chuva mais para novembro. Então, ainda temos aí outubro seco, com temperaturas muito elevadas e pouca chuva. Uma chuva mais irregular, uma chuva aqui, outra ali. Então, ainda não tem. Mais isolada. Mais isolada, né? Ainda não tem uma regularidade de chuva, porque, às vezes, o produtor fica esperando no mês de outubro, a segunda quinzena já está ok, né? Então, vamos plantar. Então, às vezes, pode dar ainda ele plantar e ter um intervalo aí de 15 dias sem chuva e vai prejudicar por conta da temperatura. Como as temperaturas estão bastante elevadas, aí o risco, além da falta de chuva, é a temperatura elevada, né? Porque daí dá baixa umidade, né? E a baixa umidade. A semente precisa de umidade no solo para germinar. Exatamente. Por mais que, vamos supor, que ocorra uma chuva significativa aí de 40 milímetros, né? Então, ele vai dar uma umedecida ali no solo, mas os próximos dias pode ser seco e aí volta a ter uma condição aí de risco para o agricultor, né? Então, o ideal mesmo é que o produtor seja prudente, né? E não planta toda a área de uma vez ou planta um pouco de cada vez. consulta as consultorias aí, né? Exatamente. De planejamento, porque ano passado teve muito replantio, né? O produtor que perdeu o plantio porque ficou muito tempo sem chuva e a secura também drena o solo e fica o solo seco, né? Vira aquele pó mesmo e não nasce nada. Exato. E aí tem uma condição aí muito agravante, né? Que é a questão da temperatura, que às vezes a temperatura não estava tão elevada, mas nos últimos anos essas temperaturas estão realmente um fator bem crítico em termos de para a agricultura, né? Da temperatura para a agricultura. Então, é tensão nessa questão. Então, temos aí um novembro que tem o retorno da chuva, dezembro ocorrendo aí dentro da média, né? Está esperando aí. Então, essas condições. Porque a alanina, ela está... ainda não configurou, né? Ainda está meio misturada ainda. Ainda está ainda na neutralidade, está dando uma tendência aí de 66% para configurar em outubro, final de setembro, outubro. E aí ela configura em outubro, novembro, dezembro. Então, a partir do momento que configura, ela precisa de um tempo para acopar o oceano e a atmosfera. Então, quando acopla... Acopla. Acopla. Aí, então, sim, a gente vai ter essa circulação, né? Influenciada. E aí traz aí a mudança na circulação. E aí, sim, ela vai influenciar, ou seja, com menos chuva para a região sul do Brasil e um pouco mais de chuva ali para a região norte. Acontece que a alanina, ela está iniciando tarde, vamos dizer assim, né? Então, ela vai ter uma pouca influência, não está sendo esperada uma influência tão acentuada, né? Por conta aí do período que está mostrando uma tendência rápida. Então, ali seria atuando até janeiro do ano que vem e depois ela já começa a entrar para a neutralidade. Então, por enquanto, essas condições, ela não traz, assim, um alívio, vamos dizer assim, para a região norte, que seria muito esperado para aquela região porque está muito seco, precisando muito de água, muito de chuva para aquela região. Ela não traz uma condição, assim, tão favorável em termos de chuva. Vai ocorrer um pouco mais de chuva, mas precisaria de uma alanina, por exemplo, moderada para trazer mais chuva para aquela região que está precisando. Bacana, né? Já dizia literatura, geralmente o ideal é esperar 100 milímetros de chuva acumulada na região para poder começar o semeio, né? da soja aí para não correr nenhum risco. Mas agora, doutora, Isabel, tinha curiosidade. Aí, como é que é? Como é que a senhora escolheu trabalhar para essa área, assim? A senhora era criança e falou, ah, acho que eu quero ser uma moça do tempo. Como é que foi? Não, não foi bem nisso, né? Bem mais pela parte computacional, né? Que, na época que eu estava fazendo faculdade, ia escolher, né, para fazer o vestibular, da época que agora é Enem, eu gostava muito da área de computação. De matemática, de lógica. Essa parte aí mais de computação, que era o boom na época, né? Era o curso, assim, vamos dizer que seria a IA de hoje. Do hype, da moda. Então, eu gostei muito, achei interessante, mas era um curso muito... Tinha que estudar bastante, né? Era muito procurado na federal e só tinha nas federais. Perfeito. E, então, eu disse assim, ah, eu escolhi um outro curso que tinha a ver com essa condição, né? Então, tem muita parte de computação, né? Na época, na área de meteorologia. E aí, quando eu entrei e vi que tinha, e aí me apaixonei também pelas... Pelo estudo do tempo, do clima. E aí, eu disse, não, não quero mais sair daqui, não, vou ficar aqui mesmo. E foi muito bom, porque tem a área de computação e, inclusive, olha que interessante, né? Que eu poderia ter ido para a modelagem, que é exatamente para trabalhar com essa parte de estatística, computação. Não me identifiquei e fui para agro, né? Já avisando já a parte mais de agro, da previsão, de agrometeorologia. Então, ou seja, se eu tivesse entrado na computação, eu não ia me identificar. E é engraçado, deve ser, porque o agro, ele tem... São tantas ramificações, né? É tão difícil, assim... A pessoa pode escolher o que ela quiser realmente, né? Porque, assim, pega no mercado de agronomia, que é o mais comum aí que a gente pega, você pode ir para trabalhar com soja, com milho, com alface, com tomate, com clima, né? Com pecuária, com gado de corte. E aí, eu estava me pensando, assim, quando eu vi que a gente ia ter esse papo aqui, eu conheço, não conheço nenhum profissional. Assim, tem poucos profissionais no mercado, né? Como que é esse mercado, assim, até para quem está escutando a gente, às vezes pensa em seguir nessa área. É um mercado que tem muita oportunidade, falta a mão de obra. Como que é o mercado do meteorologista, hoje? Hoje, eu diria, sim, que está realmente precisando de pessoas, né? Meteorologista no mercado. E está um campo muito aberto, porque pode atuar em muitas áreas. É muito amplo, né? É muito amplo. Tem a parte de oceanografia, tem a parte de saúde, né? A biometeorologia. Tem a parte, é mais com o agrônomo, mas aí tem essa parte da agrometeorologia, né? Para saber a influência do clima na cultura. E tem também a parte aeronáutica, né? E a parte marinha. E é bem amplo. E tem uma, está surgindo agora, e que já existia, mas agora mais ainda, a questão dos ventos, através da energia eólica, né? Através da energia solar. Então, está realmente trabalhando aí o meteorologista nessa área, como abrindo o próprio mercado, né? Então, tem como atuar como consultor em várias áreas. E é um mercado que realmente está crescendo, né? E que precisa do meteorologista. E hoje, eu diria, sim, que precisa também que ele saiba muito da parte de programação, né? A parte de programação é muito importante dentro do curso de meteorologia. Bacana. E hoje, a gente... Não, UFG aqui em Goiânia tem o curso de meteorologia? Não, aqui na região centro-oeste não tem, né? Não tem, né? Não tem. Região centro-oeste não tem. Em todas as outras regiões, menos na centro-oeste. Então, não é um curso barato, né? É um curso que requer um investimento da universidade. Eu acho que por isso que ainda não foi criada aqui. A UFG está tentando, mas ainda não conseguiu, né? Mas tem mais na região. Por exemplo, eu me formei na Universidade Federal do Pará. Tem na Paraíba, tem na USP. Lá em Belém, a senhora falou? Lá em Belém. Lá é bom de chuva, né? Agora também está seco lá. Sete dias sem chuva lá é o fim, né? Sete dias sem chuva? Isso. Nossa, então o paraense vier aqui no Goiás aqui vai passar mal. Vai passar mal. Passa mal mesmo. É porque lá também, né? Está ali do lado da região amazônica, né? Sim, lá é o clima. Aí perto do oceano também, né? É mais úmido, né? Ali é bastante úmido. E é diferente o calor de lá, né? Com o calor daqui. Porque o calor de lá é 35 graus ou 34 graus. A umidade 70%, 80%. Todo mundo igual uma chaleira, né? Então, resumo, né? Lá você cozinha, aqui você aça. Exato. Aqui nós estamos na churrasqueira, lá nós estamos na panela. Exato. Então, dessa forma. E aí a gente tem as universidades espalhadas, né? A Lagoas também, a Rio de Janeiro, né? A USP deve ter também ali. A USP também tem. E tem também na Rio Grande do Norte. Então, tem a Amazônia também, lá no Amazonas. Também tem, né? Em Manaus, se eu não me engano. Então, tem já em vários outros estados, menos na região centro-oeste. Aguardando aqui a região centro-oeste. E hoje, quando a gente fala dessa área aí, doutora, qual que é o país hoje no mundo que é mais referência no estudo de meteorologia? Tem algum país que se destaca aqui, onde ele serve de inspiração para nós? Sim, é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são bastante fortes, né? Tanto que a gente usa toda a tecnologia em termos de satélite dos Estados Unidos, né? Do GPS, né? Tudo americano, né? Tudo americano. Os satélites, né? Que a gente utiliza são dos americanos. Então, a NOA, né? Que é o centro lá de previsão deles. Tem todos esses dados. E eles pegam de todos os países que são convenhados com a Organização Mundial Meteorológica. E fazem a rodagem dos modelos globais, né? E que a gente utiliza também essa modelagem. Então, a gente utiliza bastante produtos, né? Dos Estados Unidos aqui no Brasil. Bacana. Elizabeth, e assim, eu também vi um fenômeno interessante na internet aí, que até viralizou recentemente. O pessoal criando uma chuva artificial lá em Dubai. Você não viu? Você não viu? Sim, sim. Mas foi uma chuva que chega inundou a cidade aí. No meio do deserto. Sim, mas também teve outros fatores, né? Além do que eles fizeram, né? Para ocorrer a chuva. Também teve a contribuição de fenômenos de chegadas de umidade para aquela região. Por isso que choveu tanto. Ah, então eles falaram que foi calculado. Então, aí potencializou demais. Provavelmente, potencializou demais. Entendi. Então, teve a condição da entrada de umidade. E aí, no momento que eles também já tinham aplicado aí essa condição favorável para a chuva. Aí, ocorreu daquela forma. Mas como que é isso? Como que faz a chuva assim, desse jeito? É porque, na verdade, eles colocam... A chuva, ela precisa de um núcleo, né? Então, é o sódio, né? Então, é... Que é o que está no sal, por exemplo. É o que está no sal, né? Então, precisa ter esse núcleo. Aí, eles levam em aviões que estão colocados dentro... Por exemplo, onde tem mais umidade. Eles vão verificar onde tem mais umidade. E aí, vai colocando essa condição aí do sódio, no caso, ou do núcleo, né? Aí, condensa. Aí, condensa e faz a formação das nuvens naquela região. Olha só. Agora, você poderia me perguntar... E por que aqui no Nordeste não faz isso, né? Bom, aí precisa da questão da umidade. Porque lá, realmente... É seco mesmo. É seco. Tem um... Assim como na região também do Saara, né? Mas tem os momentos propícios que tem mais entradas de umidade, né? Então, não é sempre que é seco. Então, tem aqueles momentos que entra a umidade e aí pode favorecer, associar as duas coisas. Mas, ali precisa... Tem uma subsidência, né? Ela descida de ar seco sobre aquela região que aí não tem a quantidade ali de umidade suficiente para que ocorra aí essas condições. E o investimento também, que é caríssimo, né? Imagino. E será que a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir fazer, realmente mudar o clima de algum lugar, hein? Pois é, né? Será que não chegaram as contas? Então, seria... Eu espero que não, porque aí fica perigoso, né? Fica perigoso porque é igual a questão dos rios, né? Então, o rio vai desviado para cá, já vai faltar em outro lugar, né? Então, depende dessas condições. Então, como a gente tem essa dinâmica, né? Da atmosfera, eu acho que é um... Eu, assim, penso, eu nesse momento, que é... Nessa questão é meio perigosa, porque vai mexer com o sistema atmosférico. E ele é sistêmico, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer aí, né? Nessas condições em termos de ficar mexendo demais na atmosfera para esse sentido, né? É, tudo, assim, a gente fica vendo, porque, assim, até o universo em si, né? A Lua está no lugar certinho, Júpiter está no lugar certinho, Saturno está no lugar certinho. Tudo foi feito por equilíbrio, né? Então, assim, se a gente chega lá e perturba aquele equilíbrio, as consequências podem ser perigosas, né? Exatamente, a gente está vivendo isso aqui, né? Nós estamos vivendo já a questão do aquecimento global, a questão da mudança climática, né? Nós já não estamos mais naquele patamar que a gente tinha, já subiu mais a temperatura. Então, a gente não retorna mais para o que era antes, agora é a partir daqui, né? Então, e se adaptando a isso tudo, né? Se adaptando no sentido de que está mais quente, né? Para a nossa região aqui mais quente, para outras regiões, entradas de mais frio, para a região sul, por exemplo. E vivenciando com as duas coisas. Esse ano, ele foi bem isso, né? Vivemos onda de calor, onda de frio, onda de calor, onda de frio. E o organismo fica como, né? Então, vem uma série de mudanças que a gente vai passar, né? Estamos começando e que vamos passar. Então, temos que pensar e avaliar essas condições, quais as medidas que vamos tomar e que precisamos. E que é algo global, não é do Brasil, né? Não é da América do Sul, é global. Perfeito. Bom, doutora, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Foi excelente. Acho que deu para a gente esclarecer muitas coisas. Eu tirei muitas dúvidas minhas também aí, tá? Quem quiser conhecer mais o trabalho da senhora, tem algum Instagram, alguma rede que pode acessar? Sim, nós temos o Instagram do IMET, né? Que é arroba imet.oficial. Lá temos, pode acompanhar a chegada da Idade dos Frente Frias, como está a temperatura da sua localidade, né? Tem a parte também de agrometeorologia. Ainda estamos estruturando, né? Para futuramente aí estar mais ativo, porque tivemos aí uma condição em termos de redução de meteorologista, mas o novo concurso aí vai trazer esse pessoal de volta e vamos ter novamente o nosso canal mais atualizado, que é no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Então, todas as mídias vão retornar, se Deus quiser, o ano que vem. Tá certo. Então é isso, moçada. Obrigado você que assistiu o nosso episódio até aqui. Ó, já assistiu? Já inscreve no canal aí, deixa seu like. Acesse o nosso portal de notícias, que é o agro2.com.br e segue também o nosso perfil nas redes sociais, que é o arroba portal agro2. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado você pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.